O Brasil em Debate Os municípios brasileiros dizem o seguinte, os municípios brasileiros são muito mal geridos, quer dizer, existe, mesmo com o problema, existe um problema de orçamento, mas existe um problema de administração, de folhas orçamentárias, de folhas de pagamento sobrecarregadas, quer dizer, existe uma forma também de ajudar os municípios nesse sentido? Na verdade, os municípios brasileiros são geridos por pessoas eleitas e nem sempre o eleito é o mais competente do ponto de vista gerencial. Você pode ter uma competência política e não ser um gestor tão bom quanto a gestão pública necessita. Então, seria muito importante que houvesse uma preparação desses gestores, não só das suas responsabilidades fiscais, mas principalmente de como fazer a gestão mesmo. Às vezes você pega uma pessoa da iniciativa privada que é um excelente gestor, mas na iniciativa privada você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Já na gestão pública você tem o contrário, você só pode fazer aquilo que a lei permite fazer. Então, essa dificuldade ela existe, mas a falta do recurso é uma verdade absoluta nesse momento. Você disse, e você estava correto, e o Assis Carvalho também disse, o município passou, tem uma série de obrigações que não tinha. O governo federal vem diminuindo o seu repasse para a saúde, por exemplo, e quem está assumindo isso? Um pouco o Estado, mas na grande maioria é o próprio município. Então, na medida que você recebe um novo aparelho, uma nova estrutura, você precisa ter recurso para mantê-la. O Assis Carvalho falou isso, falou muito bem. Então, nós precisamos de fato fazer uma repactuação tributária no país. Não dá mais para fazer isso que nós estamos fazendo agora. O que nós estamos fazendo é, vamos corrigir aqui, onde dá, vamos pegar 7 bilhões de algum lugar, para cobrir os 10 bilhões que foram dados de isenções, que é o que os municípios perderam ao longo desse tempo em que o governo, tentando manter emprego e a indústria funcionando, principalmente automotiva, deu essas isenções. Então, nós precisamos de fato, não só preparar o gestor, e isso tem que ser permanentemente feito, mas também dar mais recursos para o município. O deputado Dr. Bial estava citando uma situação de um município aqui, durante o intervalo. Eu gostaria de lembrar uma questão. A questão da gestão, que é fundamental, porque a lei de responsabilidade fiscal também coloca os municípios numa situação difícil. Se o município está em débito com algumas questões, ele não recebe novos repasses. Essa é uma questão muito séria, não é, deputado Assis Carvalho? A questão da gestão tem que ser bem feita. Esse é o maior desafio. O Piauí, nós temos 224 municípios. Nós temos hoje, em condição de receber repasses, exceto saúde e educação, que não depende da questão da inadimplência, apenas 40 municípios. Isso cria uma situação muito difícil. Então, aí, nós temos que olhar com muito cuidado essa questão também da gestão. Nós temos prefeitos e prefeitas bem-intencionados e bem-intencionadas. Uma vontade imensa de fazer o bem ao seu município. Mas, às vezes, lhe falta uma assessoria, uma capacitação técnica, que o município não tem condição de contratar diretamente. Eu tenho incentivado muitos consórcios entre os pequenos municípios. A maioria dos municípios do meu estado são municípios chamados 0,6, que são os municípios com população abaixo de 10 mil habitantes. O que está acontecendo em uma situação como essa? Eu posso pensar aqui em dois municípios. Eu tenho um município do norte do estado chamado San João do Arraial, que nos últimos anos vem recebendo uma gestão exemplar. Lá nós temos até uma moeda própria, que é chamada o COCAL. Ele criou o Banco dos Cocais, reconhecido pelo Banco Central. Então, você pegou uma comunidade muito pobre, que era as quebradeiras de cocos, que trabalhavam por um prato de comida e se emanciparam. Hoje, as pessoas têm uma organização invejável, um exemplo de gestão. Então, eu gosto sempre de parabenizar a gestão do senhor do Arraial. Depois, pega um outro município do sul do Piauí, mais ali, que é São Francisco do Piauí. Um município bem muito organizado, que é 0,6. Eu coloco esses dois exemplos para dizer que é possível, mesmo na dificuldade, você poder ter gestões eficientes. Então, tem que investir bastante na questão da capacitação. Agora, o doutor Biali colocava muito bem, o governo precisou fazer algumas isenções, principalmente em cima do IPI, que é um imposto que é uma baixa sustentação para o FPM, porque o principal é a IPI e o imposto de renda, já que terra é tão pouco, quase não conta. Então, vamos contar aqui a baixa de 350 milhões, 350 bilhões, são exatamente esses dois impostos. Agora, se o governo não faz isso, teria gerado desemprego, como está acontecendo na Europa, está acontecendo em vários lugares do mundo. Então, o governo foi muito eficiente em proteger o emprego. Porque se você gera desemprego, aí a situação era pior, porque você tinha um repasso um pouco melhor lá com o município, mas estava filha de desempregados na porta da prefeitura, pedindo para resolver o problema, porque ele está desempregado. Então, tem que olhar isso com muito cuidado, porque às vezes eu vejo algum parlamentar, não foi o caso específico, muito pelo contrário, o doutor Biali fez isso com muito cuidado, com muita responsabilidade, mas um outro parlamentar que questiona quando o governo faz as isenções que vêm protegendo o emprego das pessoas, embora reduzindo, de certa forma, o repasse de um fundo importante para os municípios menores. Então, o que nós estamos procurando aqui é um ponto de equilíbrio, que a gente não permita que haja o desemprego, e aí a presidente Dilma está de parabéns pela sua firmeza, sua equipe econômica, por dar sustentação ao emprego das pessoas, mas encontrar uma forma também que o município, sobretudo os menores, possam custear essas políticas públicas que chegam lá, e que infelizmente, por conta dessa isenção, tem reduzido o FPM. Então, é isso que nós estamos defendendo. Deputado doutor Biali, o senhor vem de um estado considerado o estado mais rico do país. Como é que é a situação dos prefeitos, porque São Paulo tem cidades também muito pequenas. Como é que está a situação nesses estados que a gente considera que talvez não tenham os maiores problemas? Olha, nós temos tido o socorro do governo do estado, o governador Jalodo Alckmin tem feito uma excelente administração, mas mesmo assim, por exemplo, em Diaporã, que é um município relativamente pequeno, desde o março não pagam os fornecedores, não estão conseguindo pagar a folha, estão atrasando o pagamento da folha dos seus servidores, e benefícios como o CRAS, que eles acabaram de receber, eles não puderam concretizá-lo, porque não tinha a contrapartida para pagar. E você tem um outro aspecto que nós não estamos falando aqui, nesse repasse do FPM. É que o município, ele também é motor da economia local. Na medida que os funcionários públicos recebem, compram nos pequenos mercados, fazem com que haja uma circulação de recursos. E quando a prefeitura não está tendo esses recursos, ela também diminui a atividade econômica do próprio município, o que leva a uma bola de neve, você já passa a ter algum desemprego, então o desemprego começa a acontecer, você passa a ter uma dificuldade muito maior da realização daquela vida comunitária, que em muitos lugares também o repasse da previdência faz com que haja uma movimentação financeira. Então é preciso corrigir isso. E eu não vejo outra forma, além dessa que nós estamos fazendo aqui agora, de dar esse pequeno aumento, de fazer essa redistribuição tributária. Deputado Assis Carvalho, ia falar alguma coisa? Desculpem. Esse raciocínio que trabalha o deputado Dr. Biali, que é um sentimento nosso também, e é protagonista da sua fala, a saída seria uma grande reforma tributária. Se você não fizer uma reforma tributária neste país, a situação cada vez mais fica insustentável. Eu gosto de dizer que a reforma tributária é a reforma das reformas, é a mãe de todas as reformas, porque é o que vem mexer em uma distribuição mais equitativa, uma distribuição mais séria dos recursos que é do povo brasileiro, que é originário dos impostos que nós pagamos. Então é preciso a gente encontrar, Dr. Biali, e nós, é uma responsabilidade nossa, a gente não pode delegar essa responsabilidade, no sentido de que a gente, na próxima gestão, quem for eleito tem que abraçar com muita responsabilidade e presentear o Brasil com uma reforma que vem resolver essas distorções. Deputado Dr. Biali, qual a perspectiva que a gente tem de conseguir fazer uma reforma tributária? Eu acho que é muito boa. Nós já temos uma comissão, eu fiz parte dessa comissão, que estudou uma mudança na tributação, criando o imposto de valor agregado, fazendo com que houvesse uma diminuição do tributo a pagar, mas fazendo uma distribuição melhor e mais simplificada, e eu acredito sinceramente que o próximo presidente, seja ele quem for, vai ter que tomar essa atitude e fazer, porque não dá mais, como disse o Assis Carvalho, é insustentável a atual situação. Muito obrigada, deputado Dr. Biali, muito obrigada, deputado Assis Carvalho, e muito obrigada a você pela audiência. Eu te convido a continuar acompanhando essa discussão aqui pela Rádio TV Câmara e também pela página notícias.câmara.leg.br. Eu te espero nas nossas próximas edições. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri